o salve salve galera sejam todos muito bem vindo ao canal já achei que deixando aquele like para fortalecer galera e hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês a partir da final da minha MD5 que eu vou estar realizando agora né fazendo galera a minha MD5 passada eu tive três derrotas seguidas não tive nem tempo de reação de tentar ganhar ou subir por diamante mas estamos aqui na nossa segunda MD3 e já temos duas vitórias seguidas e se nós vencer uma nós ganha e temos duas chances de perder então tomara que seja nessa né três vitórias seguidas e aqui tá meu histórico que eu tô jogando né aqui foi minhas três derrotas da MD5 né joguei de time SVP 4 6 1 0 essa aqui o jungle completamente não sabia jogar foi ff na certa e 13 minutos o time já desistiu sabe ninguém tinha cuidado fazer nada mas o cara era muito ruim eu joguei de garen time 10 barra 3 depois time 10 barra 1 e aí o cara pediu que me trocar top com ele eu troquei foi de seraphine mid e ganhei foi feliz então vamos puxar uma parte do que a gente aqui torcer para ver tudo certo e nosso querido diamante chega hoje aqui para nós e fortalece aquele likezão aí inscreva-se no canal se não for inscrito ativa o sininho para mais vídeos e vamos nessa galera eu estimado aqui 51 segundos para achar a partida então galera encontramos partida aqui estamos com duas vitórias na md5 para o diamante ganhando essa nós somos diamante pela primeira vez então vamos nessa que é top aqui eu tenho opção de jogar no top ultimamente eu tô mais dá para jogar de time gare também jogo de mal fight e mundo top a cali também é uma opção que utiliza também galera isso aqui quando eu uso mais para calterar que o lugar e último tipo os um tanque não vai não vou trocar a moral não recomendo bastante fazerem isso eu jogo sem chat não deixo meu chat ativo dentro do jogo peraí vou jogar contra quem eu acho que é uma área top ou um galho e o brau ali é o reta velho fala pra você bra é brabo ou é um dos melhores djanga que tem aí para se jogar eu gosto bastante também nós podemos perder duas vezes e ganhar uma para subir aí ganhamos duas seguidas não é possível não ter duas derrotas seguida galera três quer dizer né isso não pode acontecer é você para que dê tudo certo nessa aqui vai sair feliz ali com o nosso diamante primeira temporada já vamos lançar o diamante assim que eu pegar diamante eu vou subir a minha conta segunda área e tem a conta também que eu tô subindo mid para quem não sabe é full mid então vamos ver se vai dar certo eu acho que eu acho que é garen top galho quer dizer as tropas liberadas e a qualquer visão do bolo dela e os cara para que não vão vir então vou jogar contra um galho e se não é tão bom velho ela é muito forte contra timo e um lixo aqui bem brabo e ela quer trolar é quase que eu peguei o red der porque se ela esmita e deixe com 30 meu veneno tivesse forte normalmente ia pegar né ele já tá aqui com as níveis eu machuquei um pouquinho né se ele vim para cima aí poder contestar e se ela ganha que ela que ele seja aqui ó olha o dano desse que desse cara ele foi nerfado depois foi bufado aí tem ele né nossa velho na moral esse que dele é insano tá bom a oi ficou boa para mim mas o flashblade foi dele né nossa velho ele tinha o w ativo eu achei que tinha ativado o que o w pesa porque ele usa provocar né mas eu não vou ter mais cuidado e isso vai doer e frisar ele um pouco né bom que ele está no top e não tem tanto potencial de ultar o encontro ele tem no mid o e eu vou tomar cuidado para não morrer mais né o inimigo eliminado pode pode morrer um é isso aí puxa perder Puxa que eu gosto! Nice! Bom demais! Eu vou atacar o torre superior! A caixa! Então vai pular o cair! Eu não dou as minhas! Eu vou atacar o torre superior! Eu vou atacar! oi nossa acho que ele é cancelado e isso vai doer e rapidamente o dragão né velho e aí estragão né galera matamos dois e não posso tomar o outro do cara Gote, 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 gote Gote, é muito bom galera Muito bom Vou falar pra vocês que Além de eu pegar um kill Pegamos o dragão Tá dando tudo certo hoje Entendi que nada dá certo Mas hoje parece que Tá dando tudo certo Quem é que ele tá trolando ali ao mid? Acho que é, hein? Vou apresentar aqui E aí eu tô válido na cena, hein galera Trollou o mid, né? Ah, morreu pelo menos Sorte Temos uma areia de boladona Estão atacando a torre do meio Inimigo é vividado Vou patrulhar primeiro Regular, regular Inimigo é vividado Regular, regular Pegar a visão aqui do ar alto, né? Rapidamente Assumido e morreu Matou Um, dois, três, quatro Atacar Atacar Isso vai doer Temos dragão Temos arauta do vale 10 barra 4 Será que vai vir nosso diamante aqui Mas eu morri aqui, né galera? Eu morri já E o cara não atacou, velho Nossa, eu como vejo esse cara É muito forte Mas ele morre também, né? Boa Uma porrada Nossa, velho Caraca, essa aqui tá forte, hein? Quatro barra zero Fala, tem bom Eu tenho que ter ficado com ela Pelo menos ela tá na jungle Tá me ajudando Ela vai levar o top Simples, assaltar ar alto O ar alto vai ficar pro dragão Isso vai ser muito bom Olha lá O top caiu Primeira torre destruída Porrada Enfurecido Aliado eliminado Neutralizado Aliado eliminado É, não dá pra alcançar Ele não dá pra ver tudo, né? Isso vai doer Reportando Primeiro o bot caiu Não dá pra não Não dá pra não Livre do Eu não Eu não Meio Olha o dragão aqui, né? Resetou, o que vai fazer? Tá, não. Ah, velho, na moral, como é que eles me viram? Tirar o scan aqui. Nossa, velho, não brilhantei não. Vacilei. Apoi dois. Boa. Não, é bravo, não ai, velho. Isso é um Vivo. Mano, meu do céu. Que time bom, velho. Só os caras bons no meu time. É isso que eu quero todo dia, mas não é realidade. Não, não pede esse não, pelo amor de Deus. Ele gosta, velho. É hoje que o diamante vem, galera. É hoje. É hoje. Puxar aqui. O galho tá ali 4x3. Vamos ter que... Aparecer pro jogo também, né? Tá parecendo, né? Temos 4 participações de 20 kills. Ah. Temos 6, né? Tô falando tudo errada aqui. Como é que foi essa trollagem? Ah, foi lá no top. O cara é doido. Faz levei a Nami. Fico esquecer também um hit básico. Se quiser atacar esse campeão. Ataquem este campeão. Um, dois, três, quatro. A caminho, a caminho. Estamos atacando a torre. Isso, Bartu. E vai? Ah, não é perquinho mais não, velho. Tá bom, tá bom. Vai, dá pra fazer barão em GG. E o diamante é nosso. Rapaziada. Onde é que esse cara tinha visão ali? Se foder, velho. Vai entender, velho. Na moral, ó. Olha isso aqui. Ah. Mas não tinha como ele me ver ali, né? Um, dois, três, quatro. Só no quê? É só no quê? Vamos finalizar aqui agora, galera. Vamos fazer o barão. E o diamante vai vir nessa parte. Nossa, eu vou morrer. Out of us view. Tem Nini. Nós temos. A capa vai sair. Nossa, tá fluindo. Aqui o top. Estamos bem forte nessa partida já também. Muita assistência, né? Cadão nascendo. E vai ser... Ó, a MD5 passada foi três derrotas seguidas. Essa aqui está chegando ao ponto de ser... Três seguidas de vitória, né? Aqui ali. Vai bater, né? E aqui vai cair. Vai cair. Ou talvez é FF. Vamos continuar trolando lá. FF. Esse, galera, o tão sonhado diamante chegou pra nós. Vamos bater no nexo, né? Chega de trollar. Tá aí, galerinha. Pegamos o nosso diamante na conta principal. Olha lá, a moldura de ícone realizada. Então, no próximo... Agora eu vou focar a minha conta secundária pra pegar o diamante. Então, deixa aquele likezão aí. E vamos nessa, galera. É só subir, né? Só subir. Não tem like de vocês. Ativa o sininho. Eu joguei duas MD5 pro diamante. Uma foi três derrotas seguidas, galera. E eu mostrei até pra vocês aqui no começo do vídeo. E agora, três vitórias seguidas. Eu tinha caído, né? Eu joguei e fui cinco vitórias. Tá aqui. Subimos o nosso sistema de... Agora é ponto, né? Agora é ponto. Não é mais... Coisinha tá aí, ó. Bem da hora. Entendi. E o nosso tão sonhado diamante chegou. Tá lá. Os caras jogaram muito. Fiquei 2 barra... 3 barra 10. É, tive assistência, né? Agora é que esse Brawl jogou... Rapaz... Tá escrito. Não. O time inter jogou, né? Vamos ser justo. O time inter jogou bem. Mas... O Brawl tem hora que saiu vivo ali. E eu não estava acreditando que ele ia sair vivo daquele jeito. Aqui pegamos o nosso diamante. Um pouquinho de dinheiro, né? Azul pra combinar. Ficou da hora. Vamos... É. Então, é isso aí, galera. Pegamos aí diamante com... 372 partidas. 49 MVP. 59,9. Pode dizer, 60% de win rate, galera. Pegamos diamante com 60% de win rate. Ó. Vou contar um pouco da minha história. Eu já comecei jogando jungle, galera. Com Evelynn. Mundo. É... Shivana. 65% de win rate aqui pra vocês verem. 104 partidas. Joguei bastante de time utópico. Eu fui pro top. Joguei de... Garen. É... Darius. Darius eu joguei um pouco. Garen. É... Mundo top também. E aí foi pra onde que eu consegui subir jogando no top. Na jungle solo não funciona muito porque você precisa ter amigos pra poder te acompanhar nas play na jungle. Então, optei por voltar pro top. Eu comecei jogando nessa conta ADC. Subi até ali o ouro 1 quase platina. Migrei pra jungle. Subi jogando jungle até no esmeralda 4. Aí eu vi que não dava pra jogar solo. E eu peguei diamante jogando solo. E esmeralda também. E platina também, galera. Subi full solo. E aí, dali do esmeralda 4 eu vi que não dava pra subir jogando na jungle solo. Até dava, mas precisaria adaptar algumas coisas. Mas eu preferi mudar de lane pro top. E ali eu consegui subir pro diamante solo. Então, temos aqui, ó. Pegamos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. Você variamos. Jogamos 3 de timo. 1 de gary e 1 de serafine. Então, deixa aqui o like aí. Fala pra lá. Fala pra lá. Fala pra lá. Tchau, tchau.